Vamos ver qual é a revelação do povo cigano através do cigano e água para a sua vida Tem quatro opções, mentaliza, tá? A primeira opção é o diamante dourado A segunda opção é o diamante verde A terceira opção é o diamante vermelho A quarta opção é o diamante azul Revelação do povo cigano, revelação do cigano e água Você vai mentalizar a sua energia, você vai mentalizar o que você deseja As coisas que você realmente gostaria de realizar E vamos ver o que o povo cigano vai te revelar através do baralho cigano Hoje é baralho cigano Canal Enigma do Oriente, quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico O nosso WhatsApp está aí na tela A resposta é dada no mesmo dia, de nove horas, de oito horas, de segunda a sábado, tá bom? Revelação do povo cigano através do cigano e água, que é o meu cigano, tá bom pessoal? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like Quem quer live no canal, deixe nos comentários aí E lembre-se, positividade, seja positivo, seja positiva Para que você possa atrair tudo aquilo que é seu por direito Diamante dourado, para quem escolheu a opção número um Revelação do povo cigano, revelação do cigano e água para você Vamos ver aqui Qual é a revelação que vai acontecer Na sua vida aí O que o povo cigano traz para você Lembrando que todos os baralhos foram embaralhados antes do jogo Antes do vídeo começar Por isso que eu não perco tempo em ficar Aqui Mó tempão Embaralhando e tal, tal, enrolando, entendeu? Revelação do povo cigano para você Traz a sua energia para cá Vamos ver Mais uma Oito Bom, deixa eu arrumar as cartas aqui Para que possamos descobrir aí Qual é a revelação do cigano e água para você Pessoal, o cigano e água traz para você o seguinte A revelação é aqui Uma pessoa quer se comunicar com você Essa pessoa não consegue tirar você dos pensamentos É uma pessoa que você mexe muito com a mente dessa pessoa E essa pessoa vai se comunicar com você Vai te mandar algum tipo de mensagem Algum tipo de notícia dessa pessoa Você vai ter aí nos próximos dias Essa pessoa Quando pensa em você Realmente ainda existe dúvidas Ainda existe vontade de te ver Ou de falar com você Só que essa pessoa não sabe como fazer isso É uma pessoa que está assim nos seus caminhos Os caminhos estão abertos para você ficarem juntos Claro que ainda demora mais um pouco Ou já está demorando um pouco Demais Muitos de vocês não têm paciência para esperar mais Mas essa situação aqui Ainda vai ter uma reviravolta Porque essa pessoa Querendo ou não Esse ser humano Hoje Pensa mais em você Até mesmo do que antes Essa pessoa pode estar com alguém Para quem sabe que essa pessoa tem alguém A situação deles não estão boas Aqui eu vejo muitas brigas Muita discussão E por isso essa pessoa hoje Já vê você de uma outra forma Se você está no triângulo amoroso Essa pessoa pensa mais em você Do que na pessoa que está E provavelmente Haverá uma separação entre eles Porque a briga é muito grande Para você que sabe Que esse ser humano não tem ninguém Essa pessoa quer ficar com você Pensa em ficar com você Tem muito desejo Mas também tem a dúvida Que eu acabei de falar O cigano vem falar Que seus caminhos estão abertos Para você atingir os seus objetivos Na área amorosa Contanto que você saiba Esperar mais um pouco Você vai ter o seu objetivo alcançado O cigano também fala o seguinte Para você O baralho cigano está te respondendo Que para você Que fez algum tipo de feitiço Algum tipo de oração Ou de reza Está funcionando Essa pessoa Já pensa em você Mais do que antes Vem pensando com frequência E vejo que essa pessoa Hoje já começa a imaginar Como seria a vida dele ou dela Ao seu lado Ou seja O seu trabalho está funcionando E logo você vai receber Algum tipo De confirmação Sobre isso Se você gostou Da revelação rápida Aqui do diamante dourado Deixe nos comentários Eu aceito Eu permito Que o povo cigano Trabalhe ao meu favor E você verá Você verá A magia acontecendo Porque o povo cigano Quando entra na vida de alguém Quando o povo cigano Eu falo alguma coisa Pode escrever que dá certo Ariba meu povo cigano Optchaurio Salve o povo cigano Salve a energia da boa fé Diamante dourado Revelação do povo cigano Eu sou Igor Silva Esse é o canal que mais cresce Compartilhe esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like Ative o sininho Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp está aí No perfil A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezoito horas De segunda a sábado Tá bom? Quero lembrar vocês também Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Diamante da cor verde Revelação do povo cigano Revelação do baralho cigano Através do cigano E água Traz pra cá A sua energia Você que escolheu Diamante da cor verde O baralho cigano Responde pra você Diamante verde Vamos ver aqui O que o diamante verde Tem a te dizer Vamos lá Quem tá gostando do canal Fala pra mim A sua cidade Seu estado Seu país Vamos lá Aqui o tarô Tá respondendo O baralho cigano Responde hoje Pra você que escolheu aqui A opção número 2 O diamante da cor verde O que que o povo cigano Traz como revelação Pra você? O baralho cigano Tá te respondendo o seguinte Através do cigano E água Tá? Você Você tendo êxito Você tendo Vou falar de duas situações Tá? Você tendo êxito Felicidade Com bens materiais Aí tá? Seus caminhos abrindo E você comprando Ou vendendo Uma coisa que você quer Muito Tá? Aqui fala de sorte Aqui fala de transformação Uma grande mudança Na sua vida Na área financeira Pode ser um novo emprego Pode ser uma viagem Para trabalho Pode ser que você esteja abrindo alguma coisa Aqui fala de sucesso material Estabilidade material Pra você Estabilidade financeira Quem passou no concurso Aqui eu vejo você sendo chamado Ou chamada E quem fez entrevista de emprego Aqui você vai ser chamado O importante aqui Dessa notícia Dessa mensagem Do povo cigano aqui Que o baralho tá te respondendo É que você vai ter sim Prosperidade aí Nos próximos dias aí Até o final do ano Você vai estar muito bem Equilibrado financeiramente Tá? Preste atenção Na área do amor O povo cigano Fala aqui pra você O seguinte Você tendo sucesso Com uma pessoa Que você gosta bastante A pessoa se movimentando Demonstrando Um interesse em você maior E vejo isso acontecendo Com velocidade Com rapidez Tá? Chegando pra você E nos seus caminhos Alegria Uma comunicação Chegando a hora De você tomar uma decisão É uma decisão Que vai te trazer Instabilidade amorosa Vai trazer a família Que você tanto quer Tá? Vem uma pessoa aí Demonstrando um interesse Grande por você É uma pessoa Que vai mimar você Tá? Vai trazer Como eu posso te dizer Trazer um equilíbrio emocional Na sua vida amorosa E vai trazer satisfação Eu vejo que isso Não demora a acontecer Eu vejo que Essa transformação Tá? Vai mexer muito com você Pra muitos É alguém de longe Tá? É uma pessoa De outro estado Outro país Outro bairro Não importa É uma pessoa de longe Mas que você já conhece Também Tá? De uma certa forma Você conhece essa pessoa E essa pessoa Você vai ter Pra quem não conhece Essa pessoa Vocês se conhecem De outras vidas Tá? Eu vejo uma ligação De karma Entre vocês Eu vejo uma ligação Espiritual Mas sim É um grande amor Que tá chegando Pra embalar as estruturas Então Fique sabendo Que a revelação Do povo cigano É que até o final do ano Você também vai estar Bem também Na área amorosa Se você aceita O que o cigano Iago está dizendo Coloque Eu aceito Eu permito Eu recebo O que o povo cigano Está trazendo pra mim Canal Enigma do Oriente Se não combinou Com você Assista o outro montinho Um montinho Completa o outro Ou participe Da nossa promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp É o 198-655-6776 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa O povo cigano Está trazendo pra você Revelações Então receba Converse com o povo cigano Converse com o cigano Iago Jogue aí Boas energias Que o universo Traga pra você Felicidade Amor Que você consiga Seus objetivos Financeiros E também saúde Que sem saúde Não somos nada Tá gostando? Compartilha esse vídeo Se inscreva Deixe o seu like Quero mandar alô Pessoal de Portugal Suécia Suíça Holanda México Índia Pessoal do Reino Unido Também Pessoal de onde? Canadá Austrália Luxemburgo Holanda Pessoal do Braga Portugal E todo mundo Do meu Brasil Maravilhoso Quero mandar um abraço Pessoal lá do Flamengo O Flamengo lá Recebi a mensagem É Valeu, valeu O time do Flamengo Tá sempre no meu coração aí Gratidão, gratidão, gratidão Valeu, Lázaro Opção número 3 agora É o diamante vermelho, pessoal Vamos ver O que o povo cigano Quer dizer pra você Mentaliza aí Revelações do povo cigano Através do baralho Respondendo pra você Tudim, tudim, tudim Quem ama o povo cigano? Coloque nos comentários aí Qual é a revelação do povo cigano Do cigano Igor pra você Cigano Iago Igor é o meu nome A falange é tão grande Bom, o que o povo cigano Traz pra você aqui Hoje é o seguinte Você que escolheu a opção 3 O diamante vermelho Eu vejo você Conseguindo Uma coisa Que você deseja muito A chave é muito positiva É uma abertura de caminho É uma compra É uma venda É algo que você quer fazer Relacionado a um bem material Eu vejo você assinando Um contrato de venda Ou de compra Que sim Vai te trazer muita felicidade Vai te tirar De uma certa dificuldade Vai trazer um equilíbrio financeiro Eu vejo Notícias chegando Com rapidez E você conseguindo Realmente aqui Gente Um sucesso maravilhoso A carta da torre No baralho cigano Fala que a espiritualidade Está trazendo pra você Um presente maravilhoso Fala de sucesso Fala de transformação A carta da cegonha Fala de notícias rápidas Novidade E surpresas boas A carta do cavaleiro Falando que essa mensagem Chega com rapidez pra você Sensacional, né? O que eu posso dizer aqui pra você Que esse bem que você tanto quer Vai acontecer com rapidez Pra quem está querendo engravidar Vem notícia de gravidez também Chegando, tá? O amor chegando pra você De uma forma geral Como assim, Igor? Se você que tem alguém já Vocês vão ter, sim Uma oportunidade de ficar juntos Vem surpresa, vem melhor As dificuldades vão acabar Você que quer um novo amor Chega um novo amor também, tá? E com rapidez Um amor surpreendente Um amor que vai trazer pra você Muitas felicidades Muitos de vocês já estão até conversando com alguém Já estão conhecendo alguém E sim Essa pessoa vai ser sua Pra você que está no relacionamento Poucas pessoas falam pra quem está no relacionamento Você que está vivendo esse amor Apesar dos problemas Vai vir agora um período Que vocês vão conseguir, sim Ter uma estabilidade maior, tá? Vem sucesso pra vocês Vem novidade E possivelmente Até a chegada De uma criança Possivelmente Vocês vão ter uma gravidez também, tá? Então se você não quer isso Cuidado aí Mas o mais importante Que o baralho cigano traz pra você É que você vai ter essa prosperidade Logo, logo aí Eu vejo você conseguindo Seu objetivo Na área amorosa E principalmente Na área profissional O cigano está trazendo aqui Muita mensagem Para a área profissional, né? Por que, gente? A estabilidade é muito importante Também, tá? Porque quando falta estabilidade Não tem cabeça pra amor Não tem cabeça pra nada Entendeu? Então Coloque nos comentários Da seguinte forma Eu permito Eu aceito Eu recebo A prosperidade O amor O dinheiro As vitórias Você nasceu pra ser grande Tá? E grande você será É o que o povo cigano fala Você veio aqui Nesse mundo Pra ter estabilidade Amorosa Financeira Se você aceita Coloque nos comentários Que todo O universo Possa trazer pra você Tudo aquilo Que você tanto deseja Tá bom? Revelação do povo cigano Através do cigano Iago Pessoal Essa foi a opção Do diamante Da cor vermelha Caso não tenha combinado Com você Participe Da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp É o 2198 655 6776 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá? Bom Agora chegou a vez Do diamante Da cor azul Nossa quarta opção Mentaliza E vamos ver o que O baralho cigano Tem a te dizer Traz pra cá A sua energia Mentaliza a pessoa Que você deseja Eu desejo Que você consiga Todos os seus objetivos Sinceramente É o que eu mais desejo Diamante da cor azul Revelação Do povo cigano O baralho cigano Vai te responder Agora Através do cigano Iago Mentaliza aí E vamos ver O que vai ser Respondido pra você Como a sua revelação Salve o povo Da boa fé O pichaurio Salve o povo cigano Você já se inscreveu? Já deixou o seu like aí? Ative o sininho Se inscreva Mentaliza o que você quer E vamos Descobrir tudinho Através Do povo cigano Bom, vamos lá Aqui é falado o seguinte A revelação do cigano Iago pra você É que existe aqui Na sua vida Algum tipo de magia Que tirou Determinadas situações Da sua vida Como A sorte no amor A sorte financeira Aqui fala Que alguém Fez algum tipo De magia Pra cortar As coisas da sua vida E sim Funcionou Por um período De tempo Você não conseguiu Ter a sua estabilidade Mas agora Vem aqui O senhor Tranca rua Falando pra você O seguinte Tá Quem tá fazendo a revelação É o cigano Igor Mas saiu o seu Tranca rua No jogo Porque pode ser o seu protetor Da maioria Da maioria Da maioria que está vendo Esse vídeo Seu tranca rua Cortando Essa maldade Essa maldade O senhor O senhor O senhor tranca rua Cortou Então a gente Tira daqui O senhor tranca rua Cortou Essa maldade E o senhor Tranca rua Traz pra você Agora Sucesso A espiritualidade Trazendo a surpresa Então ajeita aqui Por que que eu estou Falando isso Provavelmente Você se fortaleceu Espiritualmente Você conversou Com a espiritualidade E a espiritualidade Vai te surpreender Eles falam Que tudo Que você Perdeu Você vai ter Em dobro Seu tranca rua Dona Maria Padilha Trazendo um grande amor Pra você Você vai ter mensagem Dessa pessoa Seja ele Do passado Seja do futuro Não importa Você perdeu Foi tirado Volta Você perdeu O emprego Volta Você perdeu O dinheiro Volta A espiritualidade Trazendo pra você Um equilíbrio Revelação Do cigano Iago Porém Seu tranca rua Saiba aqui Cortando toda a maldade Da sua vida E trazendo Um equilíbrio Pra você A partir de hoje Você vai ter Uma vitória Na sua vida Muito importante Dona Maria Padilha Trazendo pra você Um grande presente Senhor Tranca rua Trazendo pra você Essa grande vitória Tá Gente Aqui é muito rápido Tá bom Se você aceita isso Se você permite Isso na sua vida Diga Eu recebo Eu permito Eu concretizo O que está O que está sendo Falado Lembre-se Você não pode Vibrar A falta Eu quero Quem quer Não tem nada Quando você Não vibra A falta O universo Te dá Tudo aquilo Que você deseja Porque você Já vibra A energia Do ter Tá bom Compartilha Esse vídeo Se inscreva No canal Deixe o seu like Ative o sininho Eu sou Igor Silva E esse é o canal Que mais cresce Quero mandar alô Pra Cíntia Beatriz Lá do Paraná Queiza Lá de São Paulo Mãe Queiza Grande abraço O Ilhas Girassol Bruna do Dom Cigano A Bruxa Fala Bruxa Tudo bem? Manda um beijo Pra Bruxa Canal da Bruxa Lá minha grande amiga Gratidão E um beijo Um abraço Pra todos vocês Que estão vendo esse vídeo E todos vocês Que vão deixar o seu like E ativar o sininho Gratidão Gratidão Gratidão